Mano! Porra, cara! Eu não arranjo todos dentro! Porra, meu viado! Olha vocês jogando, mano! Ele tá sozinho. Chegou agora. O cara sozinho matou nós todos. Olha o que eu tava do capaninho, amigo! Por segundo? Oh! Que isso? Eu tô em... Não! Que? Vai, faz a fila bem alto.